Eu não sei quanto a você, mas eu fico absolutamente indignada de ver o tanto de atrocidade que acontece no nosso país a cada dia. Tem muita coisa errada acontecendo. E cada vez que eu vejo uma dessas coisas erradas, eu penso, olha, tem um caminho de ignorar. Não é comigo. Tem um caminho de ir embora, vou sair do país. Legal. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é parar pra pensar em como fazer a diferença. No meu caso, no caso da Pathy, a gente resolveu trabalhar com a primeira infância. A gente acorda de manhã pensando como a gente pode ajudar as crianças. Por quê? Porque a gente acredita, a gente já sabe, a ciência já provou, que cuidar das crianças, cuidar das crianças desde cedo, é o que pode fazer um dia essa sociedade ser melhor, criar políticos melhores, criar um país melhor. E se você que nem a gente, que você vê isso, sente e se indigna, tem duas formas de fazer a diferença. Uma é colocando a mão na massa. A gente acorda todo dia pensando como a brincadeira pode ajudar as crianças e a gente leva isso pra todas as classes, inclusive pras famílias vulneráveis. Agora, se você não é como a gente que tem a oportunidade de colocar a mão na massa todo dia, tem outra forma, que é doar. Doar pra instituições sérias, instituições responsáveis, que estão trabalhando pra fazer a diferença pras crianças no Brasil. E o que é fazer a diferença, gente? Fazer a diferença é mudar a estrutura, mudar lá em cima. Falar, por exemplo, de política pública. É, política. Por mais difícil, por mais trabalhoso que isso seja, se a gente não muda a estrutura, se não tem novas políticas públicas, a gente não vai conseguir quebrar toda essa sequência de problemas que faz o mundo não dar certo. E quem é que mexe com políticas públicas? As instituições sérias, que estão comprometidas com resultados de longo prazo, como a Unicef. Foi graças ao Unicef, por exemplo, que o país teve uma ajuda pra conseguir reduzir drasticamente a mortalidade infantil. Mas tem muitos outros problemas das crianças no Brasil que precisam ser resolvidos. Vocês sabiam, por exemplo, que hoje, agora, um milhão de crianças, um milhão, entre 5 e 15 anos estão trabalhando? É, elas não estão na escola, elas não estão brincando, elas não estão exercendo esse seu direito. Elas estão trabalhando como adultos. E isso precisa mudar. E se você quer mudar, se você não está satisfeito com números como esse, um milhão de crianças trabalhando, ao invés de estar brincando, você pode fazer a diferença. O Unicef precisa da sua ajuda. 30 reais. 30 reais a doação que vai ajudar a combater o trabalho infantil no Brasil. Então, se você quer fazer a diferença, vai agora. Não deixa pra depois. Sai desse vídeo. Entre em doiunicef.org.br e deixa a sua doação. Isso vai ajudar demais a combater o trabalho infantil no Brasil. A gente conta com você. A gente conta com você.